Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo na boate com a sacou Parecia até um freio naquele cai ou não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Parecia até um freio, naquele cai ou não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Vem cá com o saco, com o saco dança agora Na dança do coçaco, não fica com o saco fora Vem cá com o saco, com o saco dança agora Na dança do coçaco, não fica com o saco fora Vem cá com o saco, com o saco dança agora Na dança do coçaco, não fica com o saco fora Vem cá com o saco, com o saco dança agora Na dança do coçaco, não fica com o saco fora Ontem sonhei que tava em Moscou Dança no pagode russo na boate com a saco Ontem sonhei, sonhei que tava em Moscou Dança no pagode russo na boate com a saco Parecia até um frego naquele, cai ou não cai Parecia até um frego naquele, vai ou não vai Parecia até um frego naquele, cai ou não cai Parecia até um frego naquele, naquele, vai ou não vai Vem cá com a saco, com a saco dança agora Na dança do com a saco não fica com a saco fora Vem cá com a saco, com a saco dança agora Na dança do com a saco não fica com a saco fora Vem cá com a saco, com a saco dança agora Não dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Vem cá, Cossaco, é Cossaco Dança agora na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando um pagode russo na boate Cossaco Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando um pagode russo na boate Cossaco Parecia até um freio, naquele cai ou não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Parecia até um freio, naquele cai ou não cai Parecia até um freio, naquele vai ou não vai Vem cá, Cossaco Cossaco, dança agora na dança do Cossaco Não fica Cossaco fora Vem cá, Cossaco Cossaco, dança agora na dança do Cossaco Não fica Cossaco fora Vem cá, Cossaco Cossaco, dança agora na dança do Cossaco Não fica Cossaco fora Vem cá, Cossaco Cossaco, dança agora na dança do Cossaco Não fica Cossaco fora Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri